O que é isso? Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhoras vereadoras, bom dia aos telespectadores da Telecâmaras. Eu sou José Reis, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiências, e com um grupo de conselhos e conselheiros, nós decidimos fazer uma arrecadação de alimento para o Banco de Alimento. Nós visitamos algumas empresas, fizemos parceria, aonde vamos fazer essa arrecadação dia 18 de maio, da 1h às 17h, na Catedral de Ocesana, em frente. Aí, quem quiser levar alguma coisa até nesse estado lá, nós estamos lá aguardando. O Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, junto com o Conselho Municipal de Alimento, Banco de Alimento, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, Coordenadoria da Sensibilidade, Secretaria de Relações Comunitárias, Prefeitura de Caxias do Sul, Câmara de Vereadores, resolveram enganjar-se na ação de arrecadação de alimento, visando manter o estoque do mesmo para fins de distribuição às entidades que nele necessitam. A população de nossa cidade sempre mostrou solidariedade em ações como estas que visam alimentar o próximo. Neste momento, percebemos que, devido à crise que assola a nossa sociedade, muitas pessoas estão impedidas de realizar essa ação. E que outras não conseguem deslocar-se aos locais destinados. E recolhimento levado para este pensamento. Resolvemos-nos deslocar até este doador em potencial. Desta forma, esperamos contribuir e distribuir alimentos a quem necessita. A arrecadação será no dia 18 de maio, das 13h às 17h, na Praça Dante Alizeira, em frente à Catedral. Só que nós não estamos só arrecadando com a população. Nós fomos nas empresas, nós tivemos várias empresas. Aí fizemos uma conversa com a direção das empresas, onde eles vão arrecadar, com as faculdades, e aí vão trazer até a praça neste dia para nós. Aí contamos com a população que está nos ouvindo, que é um evento para o Banco de Alimento, que necessita. Vocês têm visto aí que o próprio asilo estão precisando, as entidades estão precisando, o povo, então nós contamos com a população que nos ajude a manter o estoque do Banco de Alimento. Era isso que eu teria a agradecer e contamos com todo o apoio de todos desta casa. Muito obrigado. 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 Obrigado.